A CIDADE NO BRASIL 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 Zonas de exclusão, plano de frequência, plano de controle direcente dita, aonde você solicita informações expressivas do alvo, como imagens, a biblioteca da AWS e o tipo de carregamento do chefe de frente, que permitirá a realização de vídeos, novos, fotos, associações e coquerações entre alvos, além de uma análise detalhada de todo o cenário operativo. O NPDB é essa qualidade de sucesso, que a criatividade, treinamento e experiência faça com que a maneira do Brasil tenha presenções de maneira satisfatória e um avanço tecnológico com isso. A cerimônia está encerrada e convidamos os presentes a se posicionarem, na pista, para demonstração, e voo para a maior parte do personal da Bahrein, na remada, em permissão, a despedir-se, e-so-sé, na jornada e totalmente desentendida. e-so-sé, 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 e-so-sé. E-so-sé, e-so-sé, e-so-sé. E-so-sé, e-so-sé, e-so-sé. E-so-sé, e-so-sé. E-so-sé, e-so-sé, e-so-sé. E-so-sé, e-so-sé. E-so-sé, e-so-sé. Bom, pessoal, na imagem, o Elibraz H-225M, da Marinha do Brasil, versão armada com mísseis Exocé, de última geração, totalmente digitais. Essa aeronave foi demonstrada hoje, como vocês viram na transmissão ao vivo, aqui, na fábrica da Elibraz, em Itajubá. E qual é o grande diferencial dessa aeronave, o armamento que está aqui, o míssil antinavio Exocé. E-so-sé, famoso na Guerra das Malvinas, e pelo seu emprego também no Golfo Pérsico, na Guerra Irã-Iraque. E, vocês podem ver que essa é uma aeronave recheada de sensores, hein. Vamos dando a volta aqui, mostrando. Nós temos aqui uma série de sensores defensivos, que provém a cobertura de 360 graus para emissões radar. Esse equipamento avisa se a aeronave está sendo iluminada por radares ou X, e dá, inclusive, o tipo do radar, se ele estiver na biblioteca de dados. Nós temos aqui no cone de cada uma série de outros sensores instalados de comunicação. Aqui, ó, a caixa do lançador de chaff e flares, do sistema de autodefesa contra mísseis. Os decóis, os espistadores de mísseis guiados por calor e radar, eles são acondicionados nessa caixa, e daqui eles são disparados, e criam aquele efeito pirotécnico, que já foi visto em muitos vídeos aí da Libraes. A outra caixa de dispenser de chaff e flares, aqui, ó, o Miracle, que é o indicador de posição de queda. Isso é um equipamento que é acionado em caso de acidente de sinistro com a aeronave, dá a localização exata. Aqui, ó, a suíte de sensores defensivos, passivos e ativos, do lado esquerdo. Aqui, ó, a cablagem do míssel sai daquele ponto, vem, corre pelo suporte, e aqui, ó, você tem a pinagem que faz a integração aeronave-míssel. É aqui, ó. Os dados todos são transferidos por essa cablagem para o míssel, antes dele ser disparado. E aí, tá o XOC montado no suporte. Aqui, o FLIR. Essa aeronave é equipada com o FLIR. Tá aqui a torreta do FLIR. E logo abaixo do FLIR, esse dedal aqui no queixo. Aqui, ó, aqueles mesmos sensores da parte de trás da aeronave, aqui na parte da frente, cobrindo 360 graus. Dos dois lados. A torreta do FLIR. O radar. Imprescindível para poder localizar e transferir os dados para o míssel. resscisée deixar o míssel. O ensaladinho, o RIR. O radar. Obrigado.